Fala galera bonita do canal Rolo K7 Hoje vamos fazer mais um vídeo Dessa vez vamos fazer um vídeo cabuloso Vamos falar de um filme que fala do skate Pra galera que está em casa de quarentena E não está podendo andar de skate Assistir esse filme aí durante a quarentena Vamos falar do filme Anos 90 O filme Anos 90 Acompanha a trajetória de um garoto Interpretado por Sunny Esse Sunny é um moleque muito bom Ele fez o filme O Sacrifício do Servo Sagrado Do diretor Yorgos Lanthimos Então esse moleque já vem fazendo alguns filmes Ele é um moleque bem jovem E bem jovem já fazendo bons filmes Anos 90 ele é o protagonista A direção do filme Anos 90 Está com Jonah Hill O ator que virou também diretor E a gente fez um vídeo sobre atores que viraram diretores Vai subir pra vocês assistirem aí E Jonah Hill manda muito bem na direção Parece que é uma ideia que ele tinha E ele viveu parece que toda aquela situação Então por isso ele fez esse filme Conta a história do garoto Que ali nos anos 90 Viveu com seu irmão mais velho Que o batia direto A sua mãe que não lhe dava muita atenção E o seu refúgio foi sair pra andar de skate na rua Conheceu uma galera irada ali do skate Uns garotos um pouco mais velhos E os garotos cabulosos Tem um cara que anda de skate pra caramba Ali junto com eles Então ele vira referência Vira a espécie do irmão mais velho Que ele não teve Quer dizer Vira a espécie do irmão mais velho que ele teve Mas que batia nele Que maltratava ele Então os caras viram amigos Muito amigos Ele ganha o primeiro shape de skate Desse cara Tem outros caras também Na galera deles ali E mostra tudo que é o começo dos anos 90 Pra aquele garoto Mostra ele conseguindo dar seu primeiro olho E comemorando ali Como aquela pessoa que comemora A sua primeira manobra E também mostra ele tomando a primeira cerveja Fumando o primeiro cigarro Se envolvendo ali com drogas Tem toda essa parte também Mas da vida conturbada dele Ele chega nisso E a amizade com aquela galera Que a mãe dele não gostava Mas a mãe dele acaba se rendendo E percebendo que aquela galera Realmente cuida do filho dela E é preocupada com o filho dela Então ela dá uma colher de chá Pra esses garotos Visitarem ele quando ele sofre um acidente E o filme tem reviravoltos Tem acidentes Tem cenas A galera se divertindo muito Tem muita cena de skate bacana E aqueles filmes Que eles são simplesmente divertidos Embarque nem o filme Pra você assistir Bem leve Durante a quarentena Mostrando um garoto E as suas aventuras Com o seu skate Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like Ative o sininho E se inscreva no nosso canal Pra continuarmos postando dicas Ah e lembre-se O Filme R$90 Tá na lista de filmes Do Telecine Play Então onde assistir Telecine Play Valeu galera E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal